E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Modern Warfare. Estou trazendo um loadout hoje da Asval. Eu vou começar falando um pouco sobre algumas características dessa arma e depois vamos ao que interessa falando das peças que eu estou colocando nela para que ela fique muito boa para o Call of Duty. Bom, a Asval então é uma arma com uma alta cadência e um dano bem satisfatório para os assault rifles, principalmente por utilizar um calibre pequeno. Ela usa um calibre 9mm Makarov, que é um 9mm russo, que normalmente é um calibre de submetralhadora, só que nesse caso a Asval se classifica como um fuzil de assalto. A característica principal da Asval, fora sua cadência muito elevada e um alcance satisfatório para uma arma com calibre 9mm, é um supressor integrado que ela já tem no seu cano, que faz com que todos os seus disparos sejam muito bem silenciosos. Tanto que quando você está errando um adversário no Call of Duty e os tiros pegando perto dele, ele quase não consegue ouvir, mesmo tiros que passam próximos a ele, ele não nota. Simplesmente não fazem nenhum alarde no jogo do seu adversário quando você está passando tiros perto dele, não dando nenhum tipo de supressão no seu adversário. Ele só nota realmente que está sendo atingido quando os tiros pegam nele. Claro que essa alta cadência e um dano muito bom também para o 9mm, teriam que ser compensado de alguma forma no Call of Duty, porque senão essa arma simplesmente seria muito OP, correto? E a forma que eles resolveram compensar essas características da Asval nesse jogo, foram aumentando muito o recuo vertical da arma, e tirando um pouco daquela estabilidade enquanto você está atirando, ela dá uma penadinha para o lado de uma hora ou outra, mas o recuo vertical é o que realmente se destaca nela. Outra coisa que aparece muito nessa arma aqui é a questão do Bullet Drop. Mesmo que você tente efetuar disparos à distância com seus adversários, você vai precisar de muitos disparos para batê-los, e o Bullet Drop dessa arma é insano. A sua bala cai demais com a distância, é quase se você estivesse realmente com uma submetradora tentando matar de longe, então eu recomendo para vocês usar só de perto ou à média distância. Pelo fato de eu já recomendar essa arma só para perto ou à média distância, eu não me preocupei em colocar o cano da Asval, que aumenta o alcance de dano e a velocidade de projetos, até porque ele não melhora o controle de recuo. Ao contrário de muitas armas aqui do Call of Duty, que esse cano longo que aumenta o alcance e a velocidade de projetos também controla melhor o recuo, na Asval isso não acontece, o que fez com que eu não tivesse interesse em colocá-lo na minha arma, uma vez que eu não gostei de usá-la para maiores distâncias. A primeira peça que eu estou colocando aqui em torno já é direto o Laser Tático. O Laser Tático é uma peça muito importante para diversas armas do jogo, para que você consiga jogar de forma mais agressiva e estável. Ele proporciona uma consistência muito boa para as armas, uma vez que ele tanto melhora a sua velocidade de entrada na mira, como também a estabilidade de mira e a estabilidade do movimento ao mirar. Mesmo você andando, a arma não costuma balançar, ela costuma balançar quase nada nesse jogo quando você está usando o Laser Tático, o que é muito bom para uma jogabilidade mais agressiva, principalmente a curta e média distância, que é onde essa arma aqui realmente se destaca. O conto desse Laser é só que ele fica visível para seus inimigos enquanto você está fazendo visada, mas ele não fica constantemente ligado, é só quando você realmente está engajado mirando nos seus adversários. A próxima peça é seguindo uma ordem lógica que é a coronha. Eu estou usando a coronha Stovall 6P30 Skelete, que é basicamente uma coronha Skeleton, e ela tem as características de melhorar a velocidade de movimento ao mirar e a velocidade de entrada na mira. Tirando a famosa estabilidade de mira, nós já estamos acostumados a sacrificar em várias armas diferentes. Eu não me preocupo tanto em sacrificar essa estabilidade, porque nós já estamos usando o Laser Tático, que ele melhora muito essa característica, por mais que para essa arma não seja tão importante assim. Estamos usando essas duas peças para aumentar mais a mobilidade da arma e a confiabilidade de atirar com ela, principalmente em movimento. Como eu falei anteriormente, essa arma tem um recuo vertical enorme, então claro que eu tinha que colocar alguma coisa para compensar esse recuo, e a forma que eu vi mais eficiente para mim de melhorar o controle de recuo dela foi com a empunhadora de operador. Essa empunhadora simplesmente aumenta o controle de recuo, ou mais nenhuma característica, mas ela também só afeta a sua velocidade de apontar a mira. Ela não tira mais nenhuma mobilidade, que eu vejo muita gente utilizando essa arma com a empunhadora de mercenário, para também melhorar a precisão de tiro livre. Só que no caso da empunhadora de mercenário, nós também vamos piorar um pouco a velocidade de movimento ao mirar. E como não é isso que eu quero com essa classe, eu quero manter a precisão de movimento dela também muito boa, eu optei pela empunhadora de operador. Uma outra característica curiosa da Asval é que ela só tem 20 projetos do seu carregador, e isso pode ser um problema bem grande para armas de alta cadência, como a gente vê por exemplo na Fenec e na ISO. Armas de alta cadência costumam ter pentes menores, por questão de peso e melhoria de mobilidade, só que no caso da Asval, essa cadência elevada e pouca munição do carregador vai afetar a sua jogabilidade para eliminar grupos inimigos, ou inimigos sequenciais. Então você precisa ter um carregador um pouco maior nela, por isso estou utilizando aqui o carregador de 30 projetos. 30 projetos ainda não é lá grande coisa para uma arma com uma cadência tão alta dessa, mas já foi o suficiente para melhorar muito o engajamento com dois ou mais adversários que eu percebi no multiplayer. Os contras do carregador de 30 projetos seriam uma redução na velocidade de apontar a mira também, então nós já estamos compensando com o laser tático e a coronha, e uma perda da velocidade de movimento. Essa velocidade de movimento sim é um impacto considerável na nossa mobilidade, e você pode muito bem trocar esse carregador, por exemplo, por uma fita aderente pontilhada, se você quiser uma arma mais móvel, só que quiser sacrificar esses 10 projetos no seu carregador. Eu opto por ter esses 10 projetos, porque na forma geral eu me vi mais precisando de munição do que de mobilidade, mas esse carro eu vou ser esse de o que você prefere. A última peça aqui que eu não costumo combinar com um carregador de 30 projetos é mãos leves. Sim, por mais que eu já tenha aumentado o carregador dessa arma, eu também gostei de melhorar a velocidade de recarga dela, porque essa característica não tem nenhum contra, e eu fiquei preocupado de tirar a mais característica da arma e ela começar a ficar meio ruim. Como eu achei que ela ficou muito boa só com aquelas 4 peças, eu optei por colocar mãos leves só para dar uma otimizada no tempo de recarga da arma, e de certa forma garantir que eu esteja por mais tempo possível dentro do jogo com a arma a pronto emprego, com munição disponível para os disparos. Bom, então, esse é o meu loadout favorito da Asval no Call of Duty Modern Warfare para o multiplayer. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, comentar o que você achou, mirar dicas do que trazer aqui para o canal também. Compartilhe com quem você acha que vai gostar dessa classe aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui ainda. Espero poder contar com a sua audiência para os próximos vídeos. Até lá, um grande abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho